Música Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro e o primeiro link que estará na descrição será o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo e usando o meu link justamente, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade então você que opera, usa grupos de sinais, robôs de operações, ainda não tem uma conta lá, usa o meu link aí e se cadastra é pessoal, temos novas mudanças na Binance e agora pelo que vi especificamente, entre quem opera no Brasil então tem coisas aí novas para brasileiros, olha só que interessante bom, sabemos que a Binance vem passando por diversas mudanças isso ocorre porque existe uma pressão regulatória muito forte em cima da corretora isso porque ela é a maior corretora de criptomoedas do mundo então se for para o Estado bater em alguém, esse alguém é a Binance em primeiro lugar bom, tivemos uma série de restrições por conta da iniciativa de vários países da Europa e outros países pelo mundo todo também já estão emitindo alertas, avisos, leis, determinações contra a Binance, como no Japão e no Canadá também e isso faz sentido, quando o cara usa um produto da Binance ou usa a Binance para comprar criptomoedas é menos moeda estatal circulando por aí e por consequência menos controle por parte do Estado por isso os alertas, avisos e tudo mais bom, e se tais governos, tais regimes, enfim, fossem democráticos obviamente os respectivos governantes de cada país pediriam a opinião dos seus respectivos eleitores a respeito do assunto ou no mínimo iriam tentar representar a vontade da maioria então peraí, se as pessoas estão colocando dinheiro na Binance é porque elas querem usar a Binance e não ao contrário, não é mesmo? mas não é só o Estado que está meio insatisfeito com essa situação quando uma pessoa deixa de colocar o dinheiro no banco em seus maravilhosos investimentos de 1% ao ano eles também ficam chateadinhos o Santander e se não me engano o HSBC na Europa também decidiram que as pessoas não podem transferir dinheiro para a Binance mas daí vem a pergunta o dinheiro é do banco, o dinheiro é do Estado ou o dinheiro é meu? se o dinheiro é meu, pela lógica, eu posso fazer o que eu quiser com ele mas não é bem assim que o banco e o Estado pensam internamente não sabemos como anda o clima da Binance mas recentemente o CEO da Binance Brasil renunciou ao cargo e logo em seguida fomos surpreendidos aí, olha só, pela saída do CEO da Binance americana um estudo de uma empresa chamada Conscore foi publicado inclusive no Cointelegraph e mostrou dados sobre as principais plataformas de Bitcoin e criptomoedas na América Latina e segundo esse estudo, durante abril de 2021, por exemplo na América Latina as principais redes sociais do mundo registraram 95 mil menções em relação às corretoras sendo mais de 90% no Twitter e isso representa um incremento de 30% em comparação ao mês anterior no Brasil, mesmo com queda de 41% no segundo trimestre o Bitcoin foi apontado como o melhor investimento no país no semestre e a criptomoeda foi o único ativo a superar o índice geral de preços ao mercado o IGPM, que subiu 15% no primeiro trimestre no levantamento da Conscore, a Binance mostra mais de 60% das menções sociais seguida pela Coinbase com 15% e as duas são as casas de câmbio que geram maior volume de menções na região além dessa alta, a Binance também apresenta um crescimento e alcance da sua plataforma na América Latina especificamente na Argentina e no Brasil onde registrou o maior alcance multiplataforma durante o mês de fevereiro de 2021 mas o que ocorre é que agora os caras da Binance estão começando a tomar algumas iniciativas quanto à sua plataforma eu até já noticiei em Hong Kong algumas opções foram removidas antes que algo fosse solicitado por parte do Estado e eles falaram isso a gente já está modificando algumas coisas aqui antes que venha algum tipo de determinação já olhando aqui para o Brasil segunda de manhã eu fui acessar a minha conta e percebi que a opção Futuros não está mais disponível dentro da plataforma eu falei, nossa, os caras tiraram o Futuros do Brasil e eu não vi notícias nenhuma sobre isso daí eu percebi que para você acessar Futuros você teria que ir para o site específico de Futuros, Binance.futures ou então trocar de Português Brasil para Inglês daí a opção de Futuros aparece novamente na plataforma e a solicitação por parte da CVM para que a Binance parasse de ofertar derivativos ou seja, os Futuros no Brasil já havia ocorrendo faz bastante tempo e de fato recentemente não havia recebido e de fato recentemente não recebi como cliente nenhuma informação sobre mercado de Futuros nos últimos meses e acredito que de fato eles cumpriram essa questão e não ofertaram mais Futuros como a CVM solicitou pelo menos recentemente como cliente eu não vi nada essa então pode ser alguma nova medida preventiva igual ao que está rolando lá em Hong Kong recebi um aviso que a carteira P2P será integrada à carteira financiamento e não seria usada diretamente em todas as transações P2P e o próprio CZ, que é o CEO, o idealizador da Binance ele também já havia falado que está disposto a mudar alguns pontos de vista em relação à corretora inclusive também falou que provavelmente não será mais o CEO da empresa aliás, ele disse que quer passar o bastão aí para outro cara, para outra pessoa que entenda e tenha experiência em relação à regulamentação então com isso já podemos imaginar aos poucos para onde a Binance está caminhando e embora um inscrito aqui do canal tenha me dito assim olha Marcos, claro que dá para você fugir do estado olha só o Daniel Fraga e tudo mais só que assim gente, você pega casos como o Daniel Fraga dentre os demais brasileiros é como se você pegasse um atleta olímpico um atleta de alto desempenho como se fosse de repente os bodybuilders lá que tem o corpo desse tamanho e tal ou se você pegasse um corredor eu até esqueci o nome do cara o cara que faz assim, que corre e tudo mais é como se você pegasse esses caras que vivem só para isso tem uma vida de alimentação totalmente regrada exercícios o dia inteiro o cara vive só para isso é como se você pegasse esse atleta e comparece com uma pessoa obesa que passa o dia inteiro se está na frente do computador então eu acredito que esse é o momento em que os libertários devem ficar de olhos bem abertos e aqueles que não o são com sua, na questão de essência mas apenas compartilha alguns de seus ideais comecem a se preparar para o aumento aí da opressão estatal a gente está vendo vários indícios pelo mundo todo a gente está vendo vários indícios da Binance em relação ao que ela está sofrendo porque o Estado não vai trazer solução nenhuma o Estado é a personificação do problema diante da liberdade do indivíduo então se você ainda não se inscreveu se inscreve nesse canal agora ativa o sino das notificações deixa um like se você gostou desse conteúdo e se possível um comentário também aí e você vai mudar sua postura de agora em diante vai seguir a vida normalmente o que você vai fazer? compartilha aí com a gente até mais e aí